Olá, tudo bom? Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer para produzir umas peças de valorante na Keycap. Vou aproveitar a deixa e mostrar para vocês o que que eu acho dessa borracha de silicone da Red Lease. Eu já usei ela da Rosa, porque eu não tinha conhecimento como que funcionava, então eu acabei comprando errado. Então, ao decorrer do vídeo, eu vou falar para vocês a minha impressão dessa daqui. Eu acho que essa daqui é aquela que fica um pouco transparente. Vou falar também dessa maquininha que eu comprei, que é para cabir de unha, para fazer unha em gel. E eu vou utilizar ela no processo também para poder tirar o molde das Keycaps. E eu vou falar para vocês quais são as minhas impressões, o que eu acho, vou dar dicas. Então, se você quer fazer suas próprias Keycaps ou você quer abrir uma loja para começar a vender Keycaps de resina, fica aqui esse vídeo. Eu vejo que hoje tem bastante gente que faz, que vende Keycaps na internet, né? Na Shopee, no AliExpress, na Mercado Livre, lojas no Instagram. E eu faço isso daqui por hobby. Comecei a vender para poder pegar um dinheirinho a mais, né? Que eu tenho quantos projetos aí para a minha vida. Eu acho que é um conteúdo bacana, porque muitas coisas para eu poder aprender eu tive que recorrer ao pessoal de fora, porque o pessoal aqui no Brasil, além de não ter muita gente falando a respeito, eles também não são bem específicos a essas coisas, né? Então, eu acho que às vezes você vê um vídeo lá da gringa, você não entende pouco de inglês, não sabe o que eles estão falando. Então, eu acredito que vai ajudar bastante aí quem quer começar a trabalhar com isso daqui, abrir seu próprio negócio, né? Eu não vejo as outras pessoas que trabalham com a mesma coisa que eu, como meus concorrentes, muito pelo contrário. Eu acho que o mercado está aí para todo mundo e você tem que ter o seu diferencial, né? Às vezes a pessoa vai preferir ficar com você e não com o seu concorrente por particularidade que só você tem. Então, eu acho que conhecimento é muito legal você passar para frente. E é isso. Bom, vou começar o vídeo. A primeira parte vai ser eu preparar essas peças para fazer o molde delas. Então, esse vídeo, eu não sei como que vai ficar, provavelmente vai ficar um pouco comprido, porque eu gosto de falar e explicar bastante com bastante detalhe. Então, como que vai funcionar? Primeira etapa, vou falar sobre essas peças, como que eu consegui, de onde que eu tirei, o que elas são. Então, eu vou explicar tudo em relação às peças e depois a próxima etapa é eu preparar o molde. Aí, eu vou falar como que eu vou preparar, onde que eu vou preparar, o tempo que eu vou utilizar e o material que eu vou usar. No caso, vai ser essa borracha de silicone aqui da Real Easy, tá? E depois, no final, vai ser a parte da resina. Eu trabalho tanto com a resina epóxi quanto com a resina UV, tá? Então, eu já trabalhei um tempo com ela, já fiz algumas peças, já tive alguns erros. E eu vou explicar tudo para vocês o que aconteceu com os meus erros, para vocês entenderem e não cometer o mesmo erro que eu cometi, tá? Bom, então, vamos lá. O que que são essas pecinhas aqui? Essas peças, elas são teclas de teclado mecânico, como vocês podem ver. Vou tentar aproximar mais um pouco para vocês conseguirem enxergar. E elas são atalhos de um personagem do Valorante. Eu não jogo esse jogo, então, eu não vou saber que personagem que é, mas quem joga aí, que estiver vendo, vai ter uma noção, tá? Como que eu consegui essa peça? Mexendo com essa parte de cake app, eu vi que tem como você imprimir essas peças aqui em impressora 3D, mas eu não tenho impressora 3D. Então, um amigo meu, ele comprou uma impressora 3D, tá? A impressora 3D, ela tem dois tipos, tem a de filamento e tem a de resina. Essas aqui são impressão em resina, tá? Esse material aqui é resina. Aí você vai também perguntando, ah, mas como que você conseguiu o modelo? Ele tem na internet. Eu vou deixar um site aqui abaixo, existe milhares e milhares e milhares de modelos de cake app lá que vocês podem imprimir. Tem pessoas que pegam essas peças e elas pintam com pincel diretamente essa peça. Eu não queria, por quê? Como vocês podem ver, ela é uma peça sólida. Então, se a pessoa, ela gosta de uma tecla que é translúcida, como essa daqui, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo que ela é transparente? Então, se a pessoa, ela gosta do RGB, essa daqui eu fiz com resina epóxi, tá? Se a pessoa gosta do RGB do teclado dela, se eu fizer com essa peça, o RGB não vai sair, porque ela é uma cor sólida. Ela não é transparente nem translúcida. Translúcida é uma peça assim, ó. Essa daqui da Anya. Tá vendo? Essa peça, ela tem uma coloração, mas ela não é uma coloração cheia, igual essa daqui. Ela é translúcida. Aqui só coloquei glitter, mas é a mesma coisa que você colocar só um pouquinho de tinta. E eu posso fazer um vídeo também falando das minhas experiências com pigmentos, tá? Eu já usei vários tipos, desde tinta pra tecido, até tinta apropriada que eu exportei pra resina, tá? Por mais que isso daqui não seja um vídeo pra joias, que eu vejo que é o que o pessoal faz bastante com resina, também tem muitas dicas pra resina. Então, mesmo que isso daqui não seja uma coisa que você trabalhe, você pode tirar uma ideia daqui. Enfim, aí o que que eu pensei? Eu pego essa peça, eu tiro o molde dela, e a partir do molde eu produzo as minhas peças em resina. Porque aí eu tenho uma liberdade maior de fazer a cor que eu quero. O único problema que eu encontrei fazendo dessa forma é que, se a pessoa, ela quer pintar a peça, vamos supor, ela quer o símbolo de uma cor e ela quer o corpo de outra. Se eu pegar uma peça de uma resina e tentar pintar ela, não vai ficar legal, porque a resina, ela tem uma superfície muito lisa. Então, pra você pintar uma peça de resina, pra tinta aderir na peça de resina, é um trampo um pouco mais difícil disso acontecer. A tinta, ela precisa de uma superfície mais porosa pra ela poder aderir, pra ela grudar certinho naquele local, né? E já a resina, como ela tem uma superfície muito lisa, a tinta não vai pegar tão firme assim e vai acabar, né, desgastando com o tempo. Bom, então é isso. Essas daqui são peças de K-Caps, é do Valorante, elas são impressas numa impressora 3D, de resina, não filamento. E eu consegui o arquivo da impressora de graça na internet, lá tem várias. Eu tenho outras aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Essas daqui são outras péculas que foram impressas, né, na impressora. Tem de jogos aqui do Minecraft, tem de símbolos do Godomirã e do Marshmallow, tem do Apex, Apex, como você quiser pronunciar. Tem de letrinhas, tem do Mario, tem do Queijo, tem essa daqui do... esqueci o nome desse jogo, tô bem ligado. Essa daqui do Valorante também, enfim, tem várias, gente, tem milhares lá. Ai, Heloísa, mas eu quero imprimir, eu quero fazer minhas próprias teclas, nem que não seja pra vocês venderem, mas vocês querem produzir a própria tecla de vocês. Eu tenho o meu amigo, ele aceita encomenda. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o contato dele, caso vocês queiram imprimir algumas coisas na impressora de resina, tá? Ela não é de filamento. Então vocês entrem em contato com eles aqui na descrição, que ele faz o orçamento com vocês e combina com vocês certinho o envio. Bom, pessoal, vamos lá. Eu recebi essa encomenda, tá? Minha loja, ela faz peças de resina de artes encapsuladas, que são assim, ó. A pessoa escolhe o modelo, escolhe a arte que ela quer e eu faço essa arte encapsulada, ela fica dentro da peça, tá vendo? Então você pode bater, você pode passar o dedo, essa peça vai durar anos. Lógico que vocês sabem que a resina, ela é uma peça, é um produto bem delicado, ele simula o vidro, né? Ela é bem parecida com o vidro, então se cair no chão, vai trincar, vai lascar, foi o que aconteceu com essa peça aqui, ó. Essa daqui eu fiz só pra exemplo, porque foi o modelo novo da Anny que eu coloquei na loja, mas enfim. E eu vi essa possibilidade na gringa, de fazer essas peças assim, em alto relevo. Falei com o meu amigo, ele já queria comprar a impressora, então eu comecei a anunciar e eis que eu recebi esse primeiro pedido. E o que acontece? Eu tive uma primeira tentativa de produzir essas peças e aconteceu isso daqui, ó. Pois é, eu fui fazer uma tentativa de criar os moldes e não deu certo. Como vocês podem ver, o silicone eu comprei errado, eu comprei um silicone rosa. Esse silicone, ele é ideal pra peças grandes, porque ele não pode dobrar tanto, né, pra poder tirar a peça de dentro. Então, uma peça que ela é grande, você não faz tanta, você não dobra ela tanta, então ela não vai acabar quebrando. Aqui, apesar de ter esse erro na hora de tirar as peças de dentro, né, que acabou quebrando o silicone, o que que aconteceu? Tiveram dois problemas. Quando você faz um molde de silicone, eu vi na internet que o ideal pra ele ter uma cura 100% pra você já começar a utilizar esse molde é de oito dias. Mas, na minha tentativa, eu vi que eu fazendo o molde, em três dias eu já podia utilizar ele, que foi o que aconteceu com essa peça aqui. Viu que ela nem grudou tanto na superfície? Porque eu esperei dois dias, a peça saiu e não grudou no silicone. Então, tem essa questão. Essas peças aqui, eu fiz o silicone num dia e no outro dia, eu já coloquei resina, tá? E a resina epóxi. Se você, pessoal, que tá trabalhando recentemente com resina epóxi, deixa eu te contar um negócio. O endurecedor da resina epóxi, ele é corrosivo, então ele corrói o silicone. Então, você tem que tomar muito cuidado. Eu comprei esse produto aqui, ó, também da Red Lease. Eu não utilizei ainda, mas vou fazer um teste e passo pra vocês. E o que que esse produto promete? É um desmoldante. Você vai pegar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho dele e passar no seu molde, bem passadinho. Isso daqui é uma coisa que eu posso falar em outro vídeo pra mostrar pra vocês. E o intuito dele é proteger o seu silicone, né? É proteger o seu molde. É lógico que ele não vai fazer com que o seu molde dure pra sempre. Ele só vai prolongar a vida útil do seu molde. Porque o que acontece? Como o endurecedor da resina epóxi, ela é corrosiva, conforme você for utilizando, ela vai desgastando o seu molde. Então, vai chegar uma hora que você vai colocar a resina dentro do seu molde e você não vai conseguir retirar essa peça de dentro do seu molde. Ela vai grudar igual grudou aqui. Por quê? Você vai colocar a resina ali dentro do molde. Na hora da ação química dela dentro do molde, o endurecedor vai começar a fazer efeito, vai começar a corroer e fazer micro furinhos dentro do seu molde. Que você não consegue enxergar o olho nu. Então, o que acontece? Quando você for jogar a sua resina dentro desse molde de silicone, a sua resina vai entrar nesse micro furinhos e vai secar grudada ali dentro. Então, na hora que você tentar tirar, você não vai conseguir porque ela vai estar grudada. Então, esse produto aqui, ele é ideal pra você passar dentro do seu molde, pra você hidratar o seu molde, é antes e depois de colocar a peça. Ele entra nesses micro furinhos e meio que tampa eles, então deixa a superfície lisa novamente. E... então é isso, né? Ele vai ajudar a não acontecer isso que aconteceu aqui. E qual que foi o meu erro aqui? Um, eu comprei a borracha errada. A borracha que eu tinha que comprar era essa daqui, né? A branca transparente. Eu comprei, porque é uma peça pequena, então tem que ser um silicone mais mole. Então, eu comprei o silicone errado. Dois, eu não esperei o tempo certo de cura do silicone, que seria de três a oito dias, dependendo da urgência que você tem que ter, tá? De produzir essa peça. E três, a peça que eu coloquei pra fazer o molde, que foi essas aqui, né? Elas têm uma superfície... Vocês não vão conseguir enxergar, eu acho que a minha câmera, como eu tô gravando a 1080p, ela também ainda vai mostrar. Mas, ela não tem uma superfície 100% lisa. Eu não sei se vocês já viram uma peça de filamento, né? Ela tem meio que uns risquinhos, conforme a máquina, ela vem moldando a peça ali, né? Dentro da placa dela, ali onde faz a produção. Ela fica essa marquinha. Eu vou tentar preparar essa peça de uma forma mais adequada pra poder receber o silicone, tá? Então, os meus erros foram esses, né? Como essa peça aqui, ela não tem uma superfície 100% lisa, na hora que eu fiz o molde, o molde também criou essas abrasuras. Então, na hora que eu coloquei a resina, ela impregnou. Ela entrou dentro desses micros risquinhos. Então, ficou mais difícil ainda de eu tirar essa peça aqui, né? De dentro do molde. Agora, eu vou tentar produzir novamente. Então, eu vou deixar essas peças adequadas e vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra tirar o molde delas. Uma vez que eu tentei, que deu super certo, só que deu um pouco de trabalho, foi dentro desses potinhos de acrílico, tá? Eu comprei eles. Eu colei aqui, que é pequena base de baixo. Como que eu fiz pra colar? Eu não quis colar com o Super Bonder. Por quê? Com o Super Bonder, depois eu não ia conseguir reutilizar esse potinho aqui, porque eu não ia conseguir retirar a peça. Então, eu coloquei um top coat. Isso daqui, ele é uma base que seca na cabine UV, que é pra unha em gel, pra dar esse brilho da unha em gel em cima. Como se fosse uma base, né? A gente chama pra quem faz unha aí, vai entender. É um top coat. Então, eu passei ele aqui embaixo, ó. Vocês vão ver nessas peças aqui que eu já fiz o molde anteriormente. Eu passei um pouquinho, coloquei aqui, levei nessa cabinezinha UV. Ele secou. Pronto. Ficou ótimo. Depois, eu só vim com silicone por cima e esperei os dias pra poder secar. Coloquei um pouquinho de água e detergente, vim empurrando nos cantinhos e consegui tirar o molde daqui de dentro, tá? Eu sei que eu falo demais, é porque eu gosto de falar as coisas com bastante detalhes pra vocês entenderem. Então, coloca o vídeo no seu celular, coloca a velocidade dele rápida, se você tiver um pouco de pressa pra absorver a informação. Ou você coloca ele no seu celular, coloca o celular no bolso, fica ali no fone de ouvido enquanto você tá fazendo alguma tarefa dentro da sua casa. Porque aí você consegue absorver o máximo de informação que eu tenho pra passar, né? E não cometer os mesmos erros que eu cometi. Qual que é a minha ideia hoje? Eu vou usar esse top coat e vou passar em volta dessa peça. Pra deixar ela com uma superfície mais lisa. Depois eu vou colar essa peça dentro desse molde. E aí eu vou produzir o meu silicone e vou colocar aqui dentro. E aí eu volto daqui três dias pra mostrar pra vocês como que ficou o molde. E aí a gente dá continuidade nos outros vídeos, mostrando o resultado do molde, colocando a resina, preparando a resina, dando dicas da resina. Até a peça ficar pronta e eu vou mostrar pra vocês ela no meu teclado, tá bom? Outra ideia que eu tive, que é o que eu vou testar hoje, é fazer o molde a partir desse copo aqui. Esse copo, ele é um copo descartável. Ele tem esse selinho aqui de copo PP. Por que que eu compro esses copos que são PP? Ele tem um símbolo que são dois P's. Eu compro esse copo porque pra quem trabalha com resina, a resina, como ela tem uma ação química, ela tende a esquentar. E se você não comprar esse copo que tem esse selo PP, não sei se vocês vão conseguir ver aqui embaixo, ó. Tem um selo PP. Conforme essa ação química vai acontecendo, se for um copo de plástico que não tem esse selo, ele vai derreter. E aí você vai perder o seu material, vai cair tudo na mesa e vai ser um caos. Então, eu gosto de trabalhar com ele por conta disso. E ele é reutilizável. Quando você prepara a resina aqui e ela endurece, você só dá umas apertadinhas assim e a resina sai e você consegue limpar e reutilizar o copo. Então, é uma forma, né, muito boa pro meio ambiente. Você pode reutilizar. Quem trabalha com resina vai falar assim, nossa, mas por que que você não usa os potinhos de silicone? Eles são bem mais práticos. Gente, eu sou apaixonada por esses copos de silicone. Eu amo esses copos de silicone e, de fato, eles são muito práticos, inclusive, pra poder limpar. Só que, é o que eu falei no começo do vídeo, a resina epóxi, o endurecedor dela tem uma ação corrosiva. Então, conforme você vai preparando ela dentro do copinho e ela vai secando, ela vai tirando toda essa partezinha da sua... Tá vendo que essa daqui já não tá transparente? Ela tá bem meio esbranquiçada? É justamente por conta disso. Eu só fui descobrir isso depois. Tem um molde meio de K-Cap que ele começou a grudar na peça e eu não sabia por que aquilo tava acontecendo. E eu fui pesquisar na internet. Aprendi, né, ela acontece isso por conta do endurecedor da resina. Então, eu só deixei esses potes de silicone. Eu tenho um kit, eu vou deixar uma foto aqui pra vocês do kit que eu tenho. E eu parei de usar eles com resina epóxi. Eu uso só com a resina UV. Por quê? A resina UV, o reagente do endurecedor dela não é o endurecedor. Ela não precisa de endurecedor, ela já vem pronta. A que eu uso é essa daqui, ó. Essa é a resina UV que eu utilizo, tá? O reagente dela é a luz UV. Então, ela vem nesse pote preto justamente porque ela não pode receber nenhum tipo de raio solar. Porque se o frasco for transparente e ela receber essa luz, você vai perder material porque ela vai endurecer, né? Então, ela tem que ser armazenada num pote preto. Eu gosto de colocar tanto no pote preto quanto uma sacola preta e colocar dentro de uma caixa. Porque quem trabalha com resina sabe que ela é um componente que tem um cheiro muito, muito forte. Então, vocês têm que usar máscara e têm que usar luva pra poder mexer com resina. É altamente perigoso vocês ficarem respirando esse ar e até a poeira dessas peças quando vocês vão fazer lixamento, tá? Então, prestem muita atenção. E o que acontece? Ela, por não precisar de endurecedor, ela não vai prejudicar o seu pote de silicone. Então, resina epóxi, eu trabalho com esse pote de plástico. Resina UV, eu trabalho com os potinhos de silicone, que é até melhor pro meio ambiente, porque você pode usar ele infinitamente com um potinho de silicone, com a resina UV. Já não com a resina epóxi, tá? Então, é isso. Eu vou pegar outros copos, que esses daqui eu utilizo só pra preparar o silicone. Como vocês podem ver, ele já tá meio sujinho. Vou colocar aqui as minhas proteções, né? A minha máscara, a minha luva. E vou produzir no time-lapse. Então, no time-lapse, vocês vão entender o que eu tô fazendo. Então, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, tipo, quiserem, ah, me dá uma dica, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo, vocês podem vir aqui e me perguntar nos comentários, né? Que nos próximos vídeos eu pego os comentários e respondo. Por que que eu vou utilizar o potinho de plástico e não esse potinho de acrílico? Porque pra tirar fica difícil, tá vendo, ó? Que ele quebra aqui e tá muito difícil pra remover. Só que, por conta da partida, eu acho que o poche, ele pode ser mais fácil pra fazer remoção. Porém, aqui eu vou gastar mais material. Porque ele é mais largo, tá vendo, ó? Ele é mais largo. Então, não sei. Eu vou pensar aqui no que que eu vou fazer. Bom, pessoal, aqui eu lavei, tá, as peças. Essa daqui foi uma tentativa que eu fiz de passar um pouquinho top coat pra fazer, tipo, uma base seladora, né? Não deu muito certo. Então, eu já indico a vocês só de higienizar a peça pra tirar toda a gordura. Deixei aquela no paninho pra secar, né? Então, já coloquei meus preparativos, né? O óculos, a luva. E já coloco a máscara enquanto eu vou fazer o time-lapse pra vocês, quando eu começar a mexer com o produto. Separei aqui material. Então, não decidi fazer no potinho de acrílico. Eu vou fazer nessa daqui mesmo. Mesmo que eu gaste mais material, vou fazer um teste pra ver se dá certo e já falo pra vocês. Trouxe aqui a minha balança de precisão. Já deixei aqui os palitinhos com tudo separado do que eu for utilizar, tá? Então, o ideal é isso. Deixa tudo limpo, tudo pronto, pra quando você começar a trabalhar não estiver faltando nada. Porque tanto a resina quanto o silicone, assim que você coloca o endurecedor, ele já começa a fazer a ação. Então, já deixa tudo limpo, tudo organizado, tudo no jeitinho. Porque na hora que você começar, não tem nada que te atrapalhe e você não perca material, tá? Agora, uma dica que eu vou dar pra vocês em relação a essas peças. Quando elas são feitas na impressora 3D, elas são peças bem, bem, bem sensíveis, tá? Como vocês podem ver, esse do meu D aqui, ele deu uma lascadinha. Eu não sei como, não sei se eu bati em algum lugar, o que que foi que eu fiz. Mas ele deu uma lascadinha. Eu tomei muito cuidado na hora que vocês forem manusear essa peça aqui de dentro. Pra não bater, as peças vão cair no chão, porque senão elas vão quebrar. E até esses riscos, se você forem utilizar pra fazer molde, qualquer tipo de rasura que tiver na peça vai sair no molde também. Então, cuidado quanto a isso, tá? Bom, fiz o teste. Coloquei aqui, coloquei aqui no fundo, passei o top coat, em volta, coloquei ela aqui, tem que a cabinezinha no V, pum, 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 ó. Tá firme. Não vou bater ali, senão ela vai desgrudar, né? Então, agora eu vou vir com o silicone. No caso, vou fazer com todas as outras, né? E aí, eu preparo o silicone e mostro pra vocês. Um ponto de intenção é, verifique bem se todos os cantinhos estão selados. Porque se não tiver, na hora que você jogar o silicone aqui dentro, ele vai entrar na parte de baixo. Ele vai vir por lá e, ó, pum, vai preencher aqui a parte de baixo. Então, fique bem atento a isso, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz, tá? Se tiver muito rápido, vocês podem colocar aí a opção de velocidade do YouTube pra diminuir a velocidade. E vocês conseguirem entender, basicamente, como foi. Bom, pessoal. Ficaram prontos os potinhos com as case, tá? Agora eu vou preparar o silicone. Eu vou colocar as luvas, a máscara, o óculos direitinho. Como que eu faço pra colocar o silicone dentro desses potes? Como eles têm muitos detalhes, os desenhos têm muitos detalhes e o silicone, ele começa a endurecer muito rápido, eu faço cada quantidade separada. Então, aqui vai dar mais ou menos 30 gramas cada potinho desse. Então, eu vou colocar 30 gramas de silicone e 3% de 30 gramas de endurecedor. Como eu sou a menina do meio ambiente, eu já deixei os copinhos todos separados aqui, ó. Entendeu? Eu só vou dar uma limpadinha pra não interferir. Mas não tem problema, viu? Um vídeo de um rapaz falando que todo esse silicone, ele é reutilizável. Você basta triturar ele, tá? Triturar mesmo. E na hora que você for fazer o molde, você faz uma quantidade menor, você pega esse molde aqui, essa quantidade de silicone que você fez nova, joga por cima pra aderir os detalhezinhos e o restante, que é só pra dar a estrutura do corpo, você joga esses farelinhos assim que ele vai render bem mais do seu silicone e você pode reaproveitar, tá bom? No meu caso, eu não vou reaproveitar porque são silicones diferentes, são de texturas... Rita, desculpe. São de texturas diferentes, né? Então, eu deixei o rosa separado pra se caso futuramente eu precise, mas não vou reaproveitar ele agora. Eu vou fazer com silicone novo, até porque eu quero testar ele pra falar pra vocês o que eu achei. Bom, pessoal, já limpei todos os potinhos, ó, ficaram impecáveis. Peguei minha balança aqui de precisão, vou tirar aqui o peso do pote e vou vir com silicone, tá? Pessoal, comparado à rosa, essa daqui ela é bem líquida, então acho que vai dar pra trabalhar melhor nessas keycaps que tem esses furinhos, eu acho que ele vai aderir melhor aos furos, né? Vamos ver. Lembrando aqui, assim que você pega tem que misturar, né? Vou usar esses dois palitinhos de churrasco aqui pra poder fazer a misturinha. time-lapse, hein? Bom, pessoal, ela é bem, bem líquida mesmo, ó. Achei muito bom isso, pra quem vai fazer um molde com detalhezinhos bem pequenininhos, eu acho que isso vai ser muito bom, tá? A rosa, eu experimentei em questão de detalhes, ela ficou bem, bem, bem nítida. A única coisa que eu não gostei da rosa comparada a essa daqui, ela ficou com uma camada aqui embaixo e mesmo eu misturando, por ela ser mais densa, né? Por ela ser mais líquida, ela ficou com uma camada lá e eu misturei, 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 mas parecia que aquela crosta que ficou na parte de baixo, ela não se misturou com o restante do... restante da borracha, né? Do silicone. Deu pra eu fazer os moldes e os moldes ficaram muito bons, tá? Não sei se você tá mexendo com o silicone e precisa de máscara, mas eu uso essa máscara aqui, eu comprei ela na Shopee, mas ela veio da China, eu não lembro quanto que eu paguei, vou deixar aqui uma imagem, ela chegou rapidinho e veio outras duas desse negocinho rosa, tá? É essa daqui que eu utilizo. Eu tô querendo trocar, porque quando eu mexo com resina eu sinto que o cheiro ainda fica dentro da máscara, não sei se isso é normal ou se é porque eu comprei o modelo errado, se vocês souberem, se vocês puderem me avisar, eu agradeço, tá? Não sei se precisa, mas como eu sou muito precavida com essas coisas, eu vou utilizar. Bom, eu tô com a máscara, só afastei ela aqui pra falar com vocês, vou começar a medir agora, tá? É... 30 gramas dessa daqui, sendo 3% da 0.09 de endurecedor, tá? O endurecedor tá aqui, o catalisador, né? Bom, é isso, vamos começar. Não vou usar esse palitinho aqui, porque como é uma mistura muito pequena, eu vou usar um desse daqui, ó. Uma lojinha de doce, tá vendo que ele tem a pontinha mais arredondadinha? Como esse copo, ele tem essa parte aqui embaixo, tá vendo? Com esse degrauzinho, se cair ele dentro, com um palito grande ele não consegue retirar. Já aconteceu isso comigo antes. Então, com esse daqui eu sei que eu vou conseguir misturar bem, tá? Já fiz mó zona aqui, ele é bem bíquida mesmo. Então, eu vou limpar aqui e já termino, calma ainda. Bom, pessoal, eu já vi que pela altura não ia dar pra cobrir aqui aquele cap, então eu coloquei mais 10 gramas, tá? E agora eu vou colocar o catalisador. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês repararam que no final do vídeo, dessa cena de agora, ela já começou a ficar mais grossa? Vocês viram que ela é bem rápida pra endurecer, né? Por isso que eu gosto de fazer assim, gosto de fazer a quantidade separada, não faria tudo de uma vez, porque eu não ia conseguir dar essa mesma atenção que eu dei agora pra essa peça. Pronto, gente, é isso. Eu não vou bater, não vou mexer, porque, como eu falei, isso daqui é bem molinho, então qualquer coisa que eu mexer aqui vai soltar a peça lá embaixo e vai dar ruim. Então, eu já dei uma olhada, tá fechadinho direitinho. Então, agora eu vou fazer um time-lapse enchendo as outras. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem aqui com o time-lapse maravilhoso. Se o vídeo foi bom pra vocês em algum sentido, deixa um like aqui, deixa um comentário, qualquer dúvida que eu trago pra vocês. E se inscreve, porque amanhã eu vou fazer o desmolde desse silicone que eu fiz. E aí eu vou continuar falando do que eu achei desse silicone. Então, aí amanhã eu trago outro vídeo, porque se eu fosse esperar pra gravar amanhã e aí editar tudo, o vídeo ia ficar muito grande, tá? Então, se inscreve pra você não perder aqui a continuação do silicone, tá bom? Por enquanto é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijinho no coração. E aí 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 Obrigado.